E os ministros da Educação e da Justiça e Segurança Pública se reuniram para tratar da segurança durante a aplicação das provas do Enem, que serão realizadas nos dias 21 e 28 deste mês. A Polícia Federal estará de forma presente, de forma remota. Vamos acionar o Centro Integrado de Comando e Controle em Brasília também, para acompanhar o país inteiro, através da Secretaria de Operações Integradas do Ministério. Então, assim, está tudo pronto, está tudo preparado e agora é só aguardar o dia da seleção. O mais importante, ministro Anderson, é assegurar para todos os alunos e os pais que a prova será realizada com toda a segurança.